A história que eu soube aqui, que eu peguei com a polícia militar as informações, é que estavam várias pessoas dentro do apartamento, vários amigos, iam começar a, vamos dizer assim, comemorar os dias dos namorados, quando chegou uma pessoa aqui, bateu na porta e uma menina veio e abriu a porta. Quando abriu a porta, ele encapuzado já entrou procurando quem realmente ele queria, na verdade ele queria dois, um infelizmente morreu e o outro correu para o quarto e pulou de uma altura dessa aqui, a mesma altura que tem essa bancada aqui até o chão, foi a altura que ele pulou dentro do quarto para não morrer. Que sinceramente, a pessoa que veio fazer o serviço, realmente veio para pegar dois e ele já gritou com os outros que estavam dentro do apartamento, que matou um e queria o outro. Tentou abrir a porta do quarto, mas as duas pessoas que estavam lá dentro, os dois rapazes, pularam a altura que eu lhe mostrei e escaparam. Correram, ninguém sabe para onde é que foi, ninguém viu e também ninguém sabe quem foi que fez isso, até porque ele estava encapuzado. Não falou nome, só queria essas duas pessoas. O pessoal informaram que ele ia começar uma bebedeira, tinha aproximadamente quatro pessoas no apartamento, chegou um cidadão encapuzado e apertou a sirena aí, quando uma garota abriu a porta, o cara efetou vários disparos aí e saiu disparado. Eles passaram alguma coisa que vocês podem ir atrás dessa pessoa, alguma voz, e esse jovem que morreu tem alguma relação com droga, com o mundo do crime? O senhor já está sabendo disso? Não, segundo o pessoal que estava com ele, ele não é envolvido em nenhum tipo de crime. E não deu para conhecer, entendendo em vista que o rapaz estava com o capô no roxo. Trouxe uma carta de bebida para beber aqui, com eles e os amigos deles. Essa é uma moça de praitê, que conheci ele, que eu convertei lá para o lado dele, com as armas, disse que chegou um rapaz pintando a cigarra. Quando ela abriu, o rapaz estava atirando todo mundo dentro de casa. Só um, atirando todo mundo aí, o rapaz que veio com ele, o esquina chegou a hora, pulou, se trocou no quarto e pulou pela janela, só a corrente. E ele, matado. Olha ele, o chefe. Chefe, é só o nome. E ele morava com a escola, mas o povo se separou dele e foi embora. Aí ficou morando só.